Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu quero explicar como fazer uma transferência via PIX na Caixa Econômica com os dados bancários. No caso, com agência e conta e código do banco. No caso aí, é um PIX sem chave PIX, né? Só com os dados bancários. Como que você vai fazer esse PIX? Abre o app da Caixa e acessa a sua conta. Deixa eu entrar aqui no aplicativo da Caixa. Vamos lá? Ok, abri aqui o aplicativo da Caixa, né? Para fazer o PIX com os dados bancários, eu tenho que estar com o número da conta, a agência, o código do banco, o nome completo da pessoa, os dados da pessoa, os dados bancários, os dados pessoais. Aí aqui na página inicial do aplicativo, eu vou ver aqui embaixo a opção PIX. Eu vou clicar aqui em PIX, né? Abri nessa página aqui, eu vou selecionar pagar, transferir e sacar. Clica aqui, ó, pagar, transferir e sacar. Abriu essa página aqui. Aqui nessa página eu vou selecionar aqui, ó, agência e conta. Eu vou clicar aqui, ó, agência e conta, né? E abrindo essa página aqui, eu vou digitar os dados bancários. A instituição, digito o nome da instituição aqui. A agência, a conta com o dígito. No caso dígito, você vai colocar aqui no dever o tipo de conta, né? Se é uma conta corrente ou poupança. Tipo de pessoa, seleciona. Você coloca aí se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? O nome da pessoa, o CPF e continuar. Agora nessa página eu vou digitar o valor do PIX. Eu quero fazer, digito o valor. Aí coloca uma descrição se você quiser. É opcional. Continuar. Aqui nessa página você vai conferir os dados, ver se estão corretos. Se tiver tudo ok, seleciona continuar. Digitar a senha da sua conta aí, assinatura eletrônica de seis dígitos. E após digitar sem continuar, já aparece aqui o PIX realizado com sucesso. Então é só fazer isso. Você faz o PIX aqui na caixa, usando os dados bancários. Se quiser compartilhar, clica aqui, ó. Nesse ícone de compartilhar. Se quiser sair, clica aqui em sair. Então é só fazer isso. Você faz o PIX usando a agência, a conta. E os dados bancários e os dados pessoais da pessoa, de maneira simples e rápida. Para quem não tem chave PIX. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais. Fui.